A luta da mulher por habitação também movimentou o centro de São Paulo e o trajeto foi programado para passar em frente a órgãos públicos com o papel de desenvolver políticas de moradia como as secretarias de habitação, CDHU e Caixa Econômica Federal As mulheres relatam dificuldades no acesso a créditos para a casa própria Maria, hoje as mulheres estão aqui nas ruas, na Praça da Sé vão caminhar por vários lugares aqui do centro de São Paulo e estão de panelinha na mão, batendo Qual que é a ideia dessa batida nessa panela aí? Então é relembrar a década de 80 pelo qual as mulheres, os maridos entravam em greve na fábrica porque os aluguéis estavam muito caros não tinha, as mulheres não tinham que cozinhar em casa aí saíram na rua relembrando que não tinha o que comer por isso as panelas vazias e hoje nós saímos de novo relembrando a panela vazia porque o aluguel está subindo muito e o poder público está beneficiando a especulação imobiliária Nós estamos relembrando porque os aluguéis subiram muito a gente não consegue mais pagar aluguel Uma carta aberta à população, que as mulheres estão entregando hoje para toda a população aqui está intitulado Marcha das Mulheres que Lutam por Moradia com Panelas Vazias Qual o conteúdo dessa carta? Então, o conteúdo dessa carta é reivindicando 5% das mulheres que sofrem de violência doméstica na sua casa reivindicando também moradia no governo do estado reivindicando nos serviços sociais em questão da juventude, centro comunitário para os idosos para a juventude e para as mulheres em todos os empreendimentos do movimento de moradia também reivindicando que o programa Minha Casa Minha Vida atenda as mulheres que atenda realmente de 0 a 3 salário mínimo porque hoje Minha Casa Minha Vida só atende até 1.600 Nós estamos aqui reivindicando o nosso direito porque o governo faz estado de futebol mas não se importa com o povo Muitas mulheres eu sei Muitas mulheres eu sei Muitas mulheres eu sei